Estamos aqui com mais um vídeo para o canal, é isso aí, vazou o WhatsApp do Alokia aqui no WhatsApp, no próprio WhatsApp, né? É isso aí, vamos lá então, mas não é bem assim, galera, não é vazou o número de telefone dele. Fica comigo até o final do vídeo para você entender, beleza? Se você vir aqui no Play Store, beleza? E atualizar o WhatsApp Message, se você ainda não atualizou, atualiza aí o WhatsApp Message. O WhatsApp disponibilizou uma nova função, e nessa nova função você consegue encontrar o WhatsApp de alguns famosos, beleza? Então é isso aí, então é o WhatsApp do Alokia, também tem aqui disponível, o WhatsApp da Globo, Felipe Neto e por aí vai. O que é isso aqui, como assim? Se eu clicar aqui em atualizações, que é o status, beleza? Beleza? Lá embaixo vai aparecer a opção de canais, então vai aparecer aqui para você o canal dele, você pode estar seguindo ele. Se eu vim aqui do lado, beleza? Então vim aqui, encontrar canais, aqui na barrinha de pesquisa, digitar Alokia, vai estar aparecendo o canal dele aqui no WhatsApp, beleza? E é um canal público. Então o que acontece? Aqui você vai acompanhar todas as postagens que ele faz, como no Instagram, beleza? E se você seguir ele, você acompanha 24 horas. Lembrando que você não tem como postar nada aqui no WhatsApp, você só pode interagir com emojis, beleza? Se você quiser clicar aí em cima, vai aparecer para você o joinha, o coração, o carinho de risos e por aí vai. Não tem como você enviar nada, somente o moderador do canal dele ou o próprio Alokia que pode enviar alguma coisa, beleza? Então é isso aí, vazou o WhatsApp do Alokia aí, beleza? Que aí é um canal, essa nova disponibilidade aí do WhatsApp para usuários, beleza? Tem vários canais aqui, mas o objetivo do vídeo é mostrar o do Alokia, beleza? É isso aí, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. E é isso aí, que Jesus Cristo abençoe a sua vida, até o próximo vídeo.